Nesse vídeo eu tô com uma barriga gigante no Minecraft. Meu amigo, também tem esse problema. O médico acha que nós estamos grávidos. Só que eu sou novo demais pra ter um filho. Eu não quero ter que trocar a fralda, nem dar mamadeira pro meu bebê. E o pior de tudo, eles podem crescer e ficar até maior que nós. Deixa o like e se inscrevam antes que a minha barriga fique maior. Galera, a minha barriga tá gigante e eu não entendo por quê. Olha isso, a minha barriga tá muito grande. O que tem aqui dentro? Eu não comi tanto assim. Eu vou mostrar isso pro Furious pra ver se ele sabe o que aconteceu comigo. Furious, Furious, ele mora aqui. Oi, fala comigo. Você jogou a sua barriga hoje? Oxi, como assim, cara? Olha aí, as nossas barrigas tão gigantescas. Eita, ela tá mó gigante, olha isso aqui. E agora, o que a gente faz? Por quê? Ah, não faço ideia não. A gente podia ir no médico, né? Eu tô achando que vamos ter que ir sim, porque eu não comi tanto. Eu também não comi tanto assim não. Eu só comi um bifezinho e comi uma carne de frango ontem. Eu até agora só comi um pão. Ah, não, pra lá é academia. O hospital é pra lá. Vamos no médico que eu tô muito preocupado com isso. Na frente do hospital tinham outros mobs e eles também estavam com a barriga grande. Eu não sei o que aconteceu com eles. Achou o médico aí dentro? Aqui, aqui ele não tá não. Não tá? Tá não. Então vamos na casa dele ver se ele tá lá. Olha aqui, o villager também tá com a barriga grande. Oxi, verdade é o barrigão dele. Tá todo mundo ficando muito gordo nessa vila. O Creeper também. Deixa eu ver, cadê o Creeper? Aqui. Aqui. Ué, ele vai explodir, toma cuidado. Não, vamos ficar longe, vamos ficar longe que a explosão desse é muito mais forte. Aqui, aqui é a casa do médico. Ah, aqui é o consultório, bora lá. Não, não é o consultório, é a casa dele mesmo. Ah, a casa? É, ele deve tá acordando. É, bate aí, bate aí. Ele tá lá, ele tá lá. Eu vou chegar abrindo a porta mesmo. É, o time salva. Eu tô morrendo. O que é isso? O que é isso? O que aconteceu com você, gente? Então, eu acordei, eu tô com essa barriga gigante. E eu não sei por quê. É, eu acho que eu comi demais, eu comi demais também. Você tá estufado, vocês comeram uma melancia, certeza, pra tá assim. Não, não, eu comi pouca coisa ontem. Não, não, eu duvido. Você foi num rodízio e comeu muito pra tá desse jeito assim. Não. Tá, calma aí. Deixa eu fazer um teste aqui, então. Tá, primeiro vai ser você, Furious. Dá essa barriguinha pra mim. Vai lá, escuta aí. Calma aí, que isso? O quê? O que foi? Ele vai morrer? É grave? Eu tô com suspeita de uns negócios. Você tá com gases, eu acho que a... Não, pera aí, a gente tem que ir no consultório pra ver. O que é isso, doutor? Vem cá, vem cá. Olha a minha, olha a minha. Vem cá. É, o seu caso é a mesma coisa. Pera, tem alguma coisa estranha com você. A gente tem que ir lá no consultório pra ver primeiro. Nossa, eu tô muito apavorado. Aí, vamos entrar no hospital. Já tem um Enderman esperando. Ele também tá barrigudo. Ele tá com a barriga grande igual a nós? Nossa, todo mundo comeu demais na vila. Vamos olhar, cadê a sala? Ah, aqui tem mais um Creeper e um Enderman. E lá um bebê. De quem é aquele bebê? Nossa, eu que não queria ter um bebê. É, eu também, eu também. Eu sou novo demais pra isso. Aqui tá o Eld. Vamos entrar aqui pra ele nos examinar. Oi, Eld. Oi, vocês demoraram, tá? Vocês viram que tá todo mundo na cidade meio buchuda. Eu não sei o que tá acontecendo, não. É que também é difícil de caminhar assim. Por isso que a gente demorou. Deita na cama aí, por favor. Tá, eu tô no lugar. Deita logo. Vai, fica aí. Eu vou fazer o ultrassone de vocês pra ver o que vocês comeram aí. pra estar com a barriga desse tamanho. Tá, vamos lá. Vai, Atos. O que você colocou na minha cabeça? Não, fica tranquilo. É um equipamento só pra ver sua barriga aqui. Pra fazer um ultrassom. Ah, apareceu ali na tela. Olha ali. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Como assim? Ele fala. O que tem na minha barriga? Ele me ajudou. Socorro. Eld, Eld, me explica. O que tá acontecendo comigo? Eu acho que você tá grávido, Atos. Como grávido? Eu vou ter um filho. O que é isso? Olha o roxinho. Olha, ele já fala. Tá escutando? Tá falando com você. É uma menina. Eu acho que é sua filha. Nossa, eu vou ser pai. Ah, não. Eu vou ser pai. Ah, eu vou ser pai. Como assim, Caratas? Você vai virar papai? Ah, não, não. Eu não quero ser pai, doutor. Por favor. Furios, volta pra cama. Deita ali. Não, não, doutor. Não faço isso não. Eu vou ir embora. Deixa eu ver. Não, não. Você vai ter que ver agora, calma. Tá, vou colocar o equipamento aqui. Ele tá perto desse equipamento aqui, doutor? Não, não. Calma, fica ali. Não, fica ali. Volta pra lá, Furios. Tem que fazer esse exame. Eu acho que você também tá grávido, Furios. Olha lá. Tô grávido também? Como assim? Ai, papai. Ele tá falando, cara. Que câmera é essa? É homem. É homem. Não, não, não. Não, não. Não fala com atos. Parabéns, Furios. Parabéns. Você também tá grávido. Parabéns, doutor. Ele tá me chamando. Duzentos anos depois. Eu ainda não acredito que eu tô grávido. Só que agora a minha barriga tá em chamas. Ela tá pegando fogo. Eu vou mostrar isso pro Furios. Furios. Oi, oi. Olha aqui o que aconteceu com a minha barriga. Ah, eu tô sentindo umas dores, cara. Ah, tua barriga também tá mais escura. Eu acho que a gente vai ter o teu filho agora. É, a gente podia ir lá no médico, viu? A gente tem que ir no médico urgente. Rápido, rápido. Vamos no hospital. Aqui. Tá ali o Eld. Bora, bora, bora. Tá aqui, ó. Você vai tomar esse remédio aqui de 12 em 12 horas. Não vai tomar remédio nenhum. Eu tô tendo bebê. Rápido. Eu também. Rápido, ele tá sentindo a minha barriga. Vem rápido, vem rápido. Vem pra minha sala aqui. Vem pra sala de cirurgia aqui. Nossa, é aqui? Aham, aham. Não, entra um creeper junto. Tira esse creeper. Sai daqui, você não vai ficar aqui, não. Ah, esse pessoal não tem educação. Não tem mesmo? Você tem trabalho de parto. Sim, minha barriga tá queimando. Deita, deita nas camas aí, por favor. Ah, eu tô com muita dor. Me ajuda, doutor. Calma, Atos. Também, doutor. Toma aqui um remédio. Obrigado. Ele caiu no chão, o remédio. Não, não. Calma, calma. Coloca ele em cima de mim. Toma aí. Toma, sai. Agora peguei. Toma aí, Furus. Nossa, o meu bebê tá vindo. Calma, Atos. Respira, respira. Vai assim. Forçados, forçados. Como é que eu vou te acalmar? Respira, vai assim. Vai, Atos. Respira. Tá saindo, tá saindo. Que que é isso? Tá nascendo, Atos. Eu acho que ela tá travada. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Eld. Ela tá travada. O que é isso? O que é isso? A menina. Vá, socorro. Vá, socorro. Você vai ter que me cortar, Eld. Ai, calma. Vai, me corta. Aí. Ah, você me abriu. Eu já consigo ver. É uma menina. Ah, nasceu, Atos. Nasceu, Atos. Tira ela de dentro da minha barriga. Me ajuda, Eld. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Ai, eu tô com muita dor. Tá nascendo, Atos. Oh, minha filha. Minha filha nasceu. Cuida dela, Eld. Dá banho. Dá banho nela. Volta aqui. Não, corre. Ai, você deixou minha filha escapar, Eld. Ah, não, Eld. Você é um péssimo médico. Eu vou atrás da minha filha. Vai atrás da sua filha. Volta aqui, filha. Você vai fazer isso comigo também, doutor? Vou sim, Furious. Você tá preparado? Não, tô preparado não, cara. Como é que eu tô preparado pra ter um filho? Não, cara. É só você respirar também. Não, não. Eu vou colocar aqui. E eu vou ter que cortar você do mesmo jeito que eu cortei o Atos. Você vai me cortar no meio? Aham. Ai, doutor, nasceu. Ai. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que que tá acontecendo, gente? É o moleque, é o moleque mesmo. Seu menino nasceu. O menino. Meu Deus do céu, meu pai é muito feio. O que é isso? O que é que eu tô... Meu filho já saiu andando já? Caraca. Eu te conheço. Minha mãe falou pra eu não falar com o estranho. Sai daqui, sai daqui. Ô, Furious, seu filho tá correndo também. Cadê meu filho? Furious, vem cá. Eles vieram aqui no parquinho. A gente tem que pegar eles. Se eu soubesse que era tão difícil ter filho, eu nunca ficaria grávido. Peraí, a gente tem que se costurar primeiro. Sim, a gente não pode ficar andando desse jeito. Vamos lá pedir pro Eldy nos costurar. E o pior é que eu esqueci minha outra metade. Eu também? Cadê minha outra metade? Ah, não. Ô, Eldy, você tem que nos costurar. Esse método é muito ruim, hein? Eu costuro, costuro. Você costura a gente aqui no quarto 2? Pode ser esse aqui? É, exatamente. Mas aqui tá cheio de bebê. Não, mas pode ser aqui, sim. Eu não aguento mais ver bebê. Tá, agora tá na hora de dar anestesia em vocês. Toma. Ai, eu tenho medo. Eu tô dormindo. Ô, Eldy, o que você fez com a gente? Eu tô com a roda do Furious. Vocês ficaram muito feios. O que é isso? Não, isso é piada. É piada com a gente. Pode andar, pode andar. Não, vou parar de andar. Eu vou pegar o Eldy. Volta aqui, Eldy. Não, não. Volta aqui. Sai, sai. Ele tá fugindo da gente. Não, Furious. É pra outro lado. É pra lá. Para, para. É pra lá que ele foi, não pra lá. Oxi. Metade é meu pai, outra metade é teu pai. Que que é isso, gente? Coisa feia. Ficou pior ainda. Nossos filhos nos odeiam. Vamos procurar outro médico pra nos consertar. Ah, finalmente a gente tá normal de novo, depois de muito tempo. Finalmente, né? Esse médico, ele vai ser demitido depois disso. Tomara. Agora a gente tem que cuidar dos nossos bebês e já me explicaram um pouco. Tem as fraldas pra trocar, só que a rosa é minha. Tem as fraldas? É, porque eu tenho a filha menina. A fralda branca é tua. Beleza. E aí tem as papinhas pra dar pro teu filho. Ah, papinhas. Boa. E tem também a mamadeira. Eu tenho essa mamadeira também de terra. Terra? Eu não vou dar mamadeira de terra. É muito ruim. A papinha, até vou provar pra ver se é boa. É boa, é boa. Eu também vou comer uma papinha. Deixa eu ver. Nossa, é ruim. Ah, eles estão no parquinho ainda. Aí, ajuda eles. Eu vou cair, eu vou cair. Ai, meu Deus. Não, não, não cai. Eu não sei descer daqui, não. Pula, eu te pego. Eu te pego. Eu caí no chão. Tá doendo, eu quebrei o pé. Não, não, filha. Eu vou te dar um celular da Barbie. Aqui, pega o celular da Barbie. Pai, eu quebrei o pé. Quebrei o pé. Mas não tem celular. O que que é isso, pai? Eu quebrei o pé. Não, não, não quebrou, não. Você vai ficar bem. Ah, é? Não quebrou mesmo, não. Desculpa. Ganhei o brinquedo, ganhei o brinquedo. Pula, meu filho. Pula daí, meu filho. Papai, eu sei fazer parkour, quer ver? Não, não, eu faço não. Pula aqui. Ai, machucona. Ah, meu filho, eu comprei um presente pra você. Toma aqui, ó. O PS5, um controle. Como assim? Eu não quero PS5, eu quero metiolate. Pega uma papinha aí também. Pega papinha, todos vocês. O presente dele é melhor que o meu. O presente dele é melhor que o meu. Nossa, eu te dei o celular da Barbie. Ai, minha barriga. Eu acho que eu tô com vontade de fazer um tator. Ai, mas tá doendo. Tá coçando. A minha bunda tá coçando. Eu vou no cantinho, eu vou no cantinho. Ai, meu Deus, eu tô com vontade. Foros, para de jogar aí. Você sabe trocar a fralda? Eles foram fazer cocô. Eu não sei não. Eu tô jogando aqui, ó. Eu não quero saber mais de que... Não, larga esse controle. A gente tem que trocar a fralda deles. Pai, pai. O quê? Eu achei um chocolate. Não é chocolate. É um presente. Não, é um presente pra vocês também. Isso é cocô. Isso é um de vocês. O que é isso? Será que esse chocolate tá bom, pai? Nossa, tá muito fedorento. Não, não come. Não come. Ela tá comendo, cara. Ela tá comendo. Ai, que nojo. Não, não é pra comer isso. Ai, eu também tô comendo. Que nojo. Furioso, agora a gente tem que trocar a fralda deles. Eles estão sujos. É verdade. Eu vou pegar aqui a fralda. Vem cá. Vem cá, Duda. Aí, vamos trocar tua fralda. Tira essa fralda suja. Banho é só sábado. Depois, depois eu vou te dar uma mamadeira. Se você deixar eu trocar, eu te dou uma mamadeira. É. Então, vamos trocar. Aí. Olha a minha fralda nova. Ai, ai, ai. A Duda também tem a fralda nova. A minha é rosa. A minha é rosa. A mamadeira é maior que eu. Pega aí. Aqui, aqui. Pega a mamadeira também. Ai, que coitosa. É muita proteína. Ô, Furios. Eu percebi uma coisa. A gente esqueceu de dar nome pros nossos bebês. É verdade. Porque a minha, eu tô chamando de Duda. O meu eu vou chamar de Marcelo. Amei. Amei. Muito bom. O nome é melhor que o teu. Não é não. Meu nome é de menina. É sim. É sim. Vocês não vão ir pra escola e vão ir pra academia. O que vocês acham? A academia. É. É tudo mentira. Depois eu vou levar eles pra escola, assim. Olha só. É só vocês pegarem esse peso e ficar levantando ele. Nossa, mas ele é pesado. Meu Deus do céu. É, depois ele vai ficar mais leve. À medida que vocês forem ficando mais fortes, a gente vai esperar lá fora e a gente volta pra ver o resultado. Eu sei fazer agachamento. Olha o meu agachamento. Eu tô vendo. Mas tem que levantar essa coisa. Não pode só ficar fazendo agachamento. Eu duvido que isso vai funcionar, Furios. Eu duvido. Até fez cocô. Eles fizeram cocô lá dentro. Nossa, a gente já tá muito tempo aqui fora esperando. Será que deu certo? É, bora ver, né, cara. Vamos lá ver se deu resultado. Eu vou dar uma mamadeira de presente pra eles. Nossa. Meu Deus. Olha o tamanho deles. Ai, ai, ai. Uou. Você tá cabeçudo. Para de redimir, para de redimir. Eu, hein. Eu gostei demais. Vocês ficaram muito grandes. Eu tava com saudade. Merece até mamadeira. Pega a mamadeira, Duda. Mamadeira, é? Que nome. Mamadeira vocês não querem? Não querem mamadeira? Gente, a gente quer algo mais legal. O quê? O que vocês querem? É. Eu quero uma espada de nederita. Espada de nederita. Espada de nederita. Espada. Nossa. Espada. Vamos fazer assim. Por favor, papai. A gente vai lá conseguir as espadas. E aí vocês continuam aí treinando. Depois a gente volta. O que você fazia? Vamos lá pegar as espadas deles. Vamos lá no nether, então, pegar nederite. Eu tô assustado com esses bebês. Eu também. Estão ficando muito grandes, cara. Eu não acredito que aquilo lá saiu de mim. É, nem eu. Eu também não tô sem acreditar até agora. Tô em choque. A gente demorou um tempo pra pegar as espadas. Meu Deus do céu. Isso daqui tá muito pesado, né? Tá pesado demais. E os bebês ficaram lá treinando. Ah, não achamos nenhuma espada, mas achamos coisas melhores. Ah, eu vou dar esse celular aqui pro meu filho. Esse celular aqui é muito poderoso. Por que celular? Ele queria espada. Esse aqui é poderoso. Esse aqui é poderoso com fial. Quero ver. Vou te mostrar na ovelhinha. Na ovelhinha. Nossa, ele dá muito dano. É, ele dá muito dano, cara. Eu tenho aqui uma mamadeira. Olha ali. Eu vi que tem um enderman ali atrás. Vou usar a mamadeira no enderman. E... Oh, ela dá dano. Aí, agora vamos levar os presentes pros nossos filhos. Bora, filho, filho. Aqui. Nossa, eles estão muito grandes. Olha o tamanho dele. Pega aqui. Pega aqui, Duda. Uma mamadeira e espada. Eles estão malhando demais. Não, agora vocês vão ter que sair dessa academia. Agora chega. Ai, mas eu tava conquistando. Não, agora é hora de ir pra escola. Ih, eles não dão pra sair, não. Eles estão muito grandes. Ih, eu saí. Eu tô batendo com a picareta aqui. Vai, 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 picha. Agacha, meu filho. Agacha. Oh, Duda pensou. Esse é o filho que é cabeçudo. Não me chama de cabeçudo, não, hein, tio. Eu, hein. Oh, agora a gente vai levar os dois pra escola. Chega de academia. Ah, não. Eu tenho medo do bicho papão. Bicho papão? Fala que ele mora lá na escola. Eu vou nada pra escola. Eu, hein. Bicho papão? Bicho papão no caminho, não. Nossa, vocês querem derrotar ele? Ah, vamos, vamos, vamos. Agora que já estão muito fortes. A gente descobriu que no End tinha o bicho papão. Ele tirou o dragão de lá. E agora ele tá sequestrando os bebês da vila. Mas felizmente os nossos filhos estão muito fortes. Chegamos no End. É aqui que vive o bicho papão. Não, eu tô com medo dele. Eu tô com medo dele. Não tenha medo. Vocês têm que atacar ele. Vocês têm que vencer. Coragem, coragem. Vamos, filhos. Vamos lá, vamos lá. Ele tá lá. Ele tá lá. Pega ele. Pega ele. Ele tá pegando as crianças. Uou. Nossa, vocês derrotaram ele em um golpe. Uou. Uou. A gente já matou ele. A gente já matou ele. A gente já matou ele. Foros, eu tava pensando agora. O que a gente faz se tiver que trocar a fralda desses bebês gigantes? Verdade. Ah, não. Não. Eu vou fugir. Eu vou embora. Se alguém quiser esses bebês, diz aí nos comentários. Mas eu vou embora. Deixa o like e se inscreva. Foi. Ui, papai. Ui, papai.